E aí? Bom, então eu tava gravando a próxima parte do upgrade na minha placa de vídeo, mas acabou que esse cara aqui chegou, então eu decidi parar um pouco a gravação pra fazer o unboxing desse cara, e o que eu comprei foi esse monitor aqui, mano ele é um dos monitores mais baratos que tem todas as características, um amigo me passou lá no Instagram, e quando eu vi, mano, me apaixonei, eu nunca achei que eu ia pagar coisa de menos de R$1.500 no monitor que é 27 polegadas, quad HD, 165 Hz, e ainda tem suporte pra HDR e FreeSync. Ele fora de desconto chega a R$1.900, mas como tá rolando promoção ele tá por R$1.200, e eu já vi ele bater R$1.100, se vocês quiserem conferir ele vai tá aí na descrição, mas o que eu vou fazer agora é abrir ele, mostrar o que que vem dentro da caixa pra vocês, e depois eu vou testar e trazer um review aqui pra você saber se vale a pena ou não pagar tão barato assim no monitor. Então, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Bom, e outras coisas como o G-Sync, caso você tenha placas de vídeo da NVIDIA como eu, ele funciona assim, você só precisa ativar essa opção aqui, que daí o FreeSync funciona como se fosse o G-Sync. E aqui nas configurações, no meu caso da NVIDIA, eu coloquei pra diminuir um pouco o brilho e o contraste, porque eu gosto mais assim. E o principal eu acho que é aumentar um pouco a digital vibrance, porque senão fica muito baixo. Você pode aumentar de outras formas, caso você não tenha uma NVIDIA, mas é só aumentar um pouquinho o brilho das cores, porque senão vai ter um aspecto meio acinzentado demais. E por fim, os 165 Hz que esse monitor apresenta, eu senti muita diferença em comparação com aquele, que é 75, né? Mas assim, é muito situacional. Eu fiz alguns testes, como no Resident Evil 4, que é um dos jogos aí que acabou de lançar. E como ele é muito pesado, botar pra rodar 120, 130 FPS, faz o computador ficar uma turbina girando, e acaba que faz muito barulho na hora da gameplay. Então eu senti que é melhor jogar em 60 FPS, no Quad HD, do que botar lá pra 120, só pra ganhar um pouquinho melhor de experiência fluida, e acabar sendo incomodado pelo ventilador do computador. Bom, mas esses foram os pontos positivos. Eu senti que esse monitor entregou mais ou menos o que ele tava proposto. Mas agora a gente vai falar o porquê que esse monitor é tão barato como ele é. Vamos começar com o acabamento, que sinceramente ele deixa bastante a desejar. Tem uns espaços aqui com o monitor e a parte estrutural, sem falar que ele não tem um acabamento muito bom, não. A sensação é que ele tem bastante rebarba. Outra coisa, ele tem uma bordinha até que grande, eu achei. Vocês podem ver que essa daqui tem uma borda bem fina, enquanto essa daqui já tem uma borda um pouquinho maior. E eu que tava acostumado com esse daqui, eu senti um pouco de incômodo ter essa borda tão grande. E ele também é mal planejado, como eu disse, ele tem esse cabo aparecendo aqui embaixo, por causa da conexão ser muito pra baixo. E acaba que aparece o cabo, eu acho que foi um péssimo planejamento. Sem falar que esse cabo aqui é o original que vem e ele já é bem longo, então aparece bastante. E aquele negócio do VESA ser muito pra baixo, que acaba atrapalhando pra esse tipo de suporte. Então eu acho que faltou aí um pouco de planejamento antes de executar, porque teria sido muito melhor ter colocado todas essas carenagens aqui, ó, que são dessa parte aqui, um pouco mais pra cima. E aí sobre o suporte também, já que tá ali, ó, como vocês viram na hora que eu tava fazendo um box, ele é muito esquisito, né, parece uma coisa de porta, sei lá, é estranho. Mas funciona tranquilamente, né. E esse daqui, ele é bem fininho, mas, pô, isso aqui é bom, tá. Eu gostei bastante o estilo dele ser fino, mas ele é metal bem sólido. O suporte tá o quê? É só um negócio que eu achei um pouquinho engraçado, parece um negócio de porta. Bom, mas quanto à estrutura, se fosse só isso, eu acho que não tem problema nenhum. No geral tá tudo bom, porque o importante é mesmo a tela. Só que agora a gente entra na tela, que é o que mais me decepcionou, assim. Eu executei uns testes aqui. Isso não me incomoda muito, mas ele tem bastante ghost. Como vocês podem ver, fica bem visível o ghost dele, que tem nesse primeiro aqui e nesse segundo. Então, se você se incomoda com ghost, esse monitor tem bastante, eu achei pelo menos. Principalmente quando se trata de pretos. Nas cores mais claras vem menos efeito de ghost. Bom, e o outro teste que eu fiz, eu coloquei as luzes e coloquei uma imagem cinza. E como vocês podem ver, é bem fraquinho, mas ele tem um problema de uniformidade nesse espaço aqui. Não sei se estão conseguindo ver, mas é realmente bem fraquinho, mas eu percebi que tá aqui, né. Os outros quase não dá pra ver, mas ele tem mais uma aqui, outra aqui e outra aqui. Parece uma coisa meio que na construção, até, de ter esses exatos pontos, um defeitinho. E cara, eu testei no preto, tá? Ele tá ligado. Eu testei isso ontem e tava com umas manchinhas de branco aqui no monitor, principalmente aqui em cima e aqui no lado. Como se a luz estivesse vazando muito entre esses pontos aqui, mas por algum motivo hoje eu não tô vendo nada. E por fim também eu fiz outros testes, como o de pixel branco e de cores. E no geral tudo muito bom, assim, não tem nem muito a reclamar. Não tem pixel morto nem nada, então... Mas saiba que isso é situacional, o seu pode ter. Então você sempre verifica quando o monitor chegar na sua casa aí, pra ter certeza. E bom, gente, por hoje era isso. Eu vou ter que cortar um pouco o vídeo aqui, antes de falar tudo que eu queria falar. Porque o meu vizinho começou a colocar música alta aqui, eu quero terminar esse vídeo e postar ele ainda hoje. A minha conclusão rápida aqui sobre o monitor é que eu acho que vale a pena sim. Mas se você tiver um dinheirinho, investe em um pouquinho melhor. Porque vale mais a pena ter um monitor que tem uma construção um pouco melhor do que essa. Mas se você for que nem eu e quiser gastar o mínimo possível, vale super a pena, cara. Esse monitor, apesar dessa construção, ele ainda assim entrega tudo que ele prometeu. Dos 125 Hz, o QHD, as 27 polegadas. Então fica muito aí a critério, né? Mas eu não me arrependi, eu gostei bastante. Teria comprado sim esse modelo de novo. E era isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. E até a próxima. E até a próxima.